Música Música Hoje ele vai, mas vem com calma que eu sou sagaz, sagaz Eu não fico pra trás na disciplina que a gente faz, faz Sabe que eu gosto sim, mas sem vacilação Você quer pele na pele, eu quero proteção Deixa comigo que tu tá na minha mão Então prepara quando entra o refrão Vou descendo devagar Você vai se amar, não vai se emocionar Você vai se amar, não vai querer parar Você vai se amar, não vai se emocionar Não Você tá certinho hein maninha, do seu jeito é bem mais gostoso Você vai se amar, não vai se emocionar Você vai se amar, não vai querer parar Você vai se amar, não vai querer parar Ah, 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 ah É o P.S.A. Ah, ah, ah Vem, 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 vem Vem, vem, vem O que seu pítico vem? Tchau, tchau Tchau, tchau